Bom dia! Hoje eu tenho um recado de Deus para compartilhar com você. Está em Lucas capítulo 6, verso 46 até o 49. A Bíblia fala de dois construtores. Um é chamado de prudente e o outro é chamado de tolo. E aquele que edificara na rocha, Jesus, chama de prudente. Aquele que edificara na areia, ele chama de tolo. Cada um fez a sua casa em fundamentos diferentes. Um na rocha e outro na areia. As duas casas enfrentaram vento, enfrentaram a chuva, enfrentaram a enchente. A casa que fora edificada na rocha permaneceu em colume. Mas a casa que fora edificada na areia, essa sucumbiu. E Jesus, ele fala da importância de você viver a palavra, praticar a palavra. Não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Porque ninguém está livre de passar pelas adversidades da vida, pela chuva, pelos ventos e pela enchente. Nós vemos aqui que as circunstâncias adversas provam o fundamento da nossa fé. O que significa o construtor prudente que edificara a sua casa na rocha? Significa aquele cristão que tem uma vida de santidade, que vive a palavra, pratica a palavra. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem prazer de ter aquele devocional com Deus todos os dias em oração. Tudo quanto ele faz, ele apresenta a Deus em oração, pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus a bênção para os seus projetos, para as suas decisões. Agora, o tolo é aquele que edificar a sua casa na areia, que confia no seu braço, que confia nos outros, nas pessoas. Então, essa pessoa, quando vem as adversidades, ela sucumbe, ela não resiste, porque não tem fundamento a sua fé. O que o Senhor quer nos ensinar? Que nós devemos praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Nós devemos ter compromisso com Deus, porque a Bíblia menciona também Bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias, capítulo 17, verso 7. O verso 8 fala assim, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. É que as suas raízes são profundas e abstraem alimento para esta árvore se manter firme e dá fruto até no tempo de seca. Então, assim, amados, a nossa fé é como uma árvore que tem raízes profundas. Quando vem a seca, quando vem as dificuldades, as suas raízes são profundas, que alcançam os ribeiros de água. A Bíblia fala assim também, Jeremias 17, verso 5. Maldito é o homem, a mulher que confia em si mesmo e confia nas pessoas. Ele é como uma árvore que não tem raízes profundas. Quando vem a seca, ela acaba não dando fruto e acaba ressecando. E assim, amados, a nossa vida tem que estar fundamentada em firmes fundamentos. Eu pergunto para você, em que fundamento está edificado a sua fé? Muitas pessoas passam por momentos difíceis e acabam sucumbindo na fé. Acabam retrocedendo. Acabam virando as costas para Deus. Então, eu quero dizer para você que você não descuide do teu devocional diário. Tenha o hábito de orar diariamente. Tenha o hábito de ler a Bíblia diariamente. Não deixe de ir para a igreja. A Bíblia fala em Hebreus 10, verso 25. Não deixeis de congregar. Não deixeis de congregar. É muito importante, porque a Bíblia diz que a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. É na casa do Senhor, você vai se fortalecer, você vai fazer amizades, conexões. É lá na casa do Senhor, quando você tiver problema, você terá pessoas maduras espirituais que vão te ajudar, vão te aconselhar. Então, é muito importante para o teu crescimento espiritual, você fazer parte do corpo de Cristo. Assim é a igreja. A igreja tem os seus defeitos, mas você está lá na igreja é por causa do supremo pastor, que é Jesus. E isso é muito importante. Então, eu te desafio que a partir de hoje você coloque em prática esta mensagem que Jesus fala para você. Em que fundamento está edificado a sua casa. Então, que você comece a edificar a sua casa em firmes fundamentos, porque só assim você vai resistir os ventos, as tempestades, a enchente e a sua casa permanecerá firme em pé, porque tem firmes fundamentos. Está baseado na palavra de Deus, a tua fé e no caráter de Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do meu canal do YouTube, Instagram, a todos também que não estão me seguindo, mas eu abençoo e peço a ti, Senhor, que o Senhor abençoe as famílias, Pai. Pai, restaure os relacionamentos rompidos, Pai. Que essa esposa perdoe seu marido, que o marido perdoe a esposa, que haja reconciliação, Pai. Que haja, ó Deus, conserto, Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais, dos pais dos filhos. Que o Senhor venha fazer uma obra maravilhosa, Senhor, na família, Pai. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão doentes, sejam curados milagrosamente. Eu oro, Senhor, por todos que estão oprimidos por demônios. Liberte, Senhor, liberte os teus filhos, Pai. Eu oro também, Senhor, por pessoas que estão com problema na justiça, Senhor. Faça a tua justiça, Senhor. Pessoas que têm causas, que estão amarradas, desata, Senhor. Que a tua justiça prevaleça, Pai. Senhor, eu abençoo, Pai, a todos meus queridos irmãos que estão em depressão, que estão em angústia, Pai. Estão vivendo um momento, Senhor, de abalo emocional, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai. Venha restaurar a alma dos teus filhinhos, Pai. Eu abençoo a todas as famílias e declaro avivamento espiritual. Amém. Meus queridos, eu peço pra vocês, se vocês foram tocados por essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Eu peço também pra vocês, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, me sigam. Eu ficarei honrado terem vocês como meus seguidores. Pode colocar seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor. É verdade. Tchau.